Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mano Tô trazendo mais uma gameplay aqui pro canal Com o que mano? Tô com o Kit Tor aqui, a M14 e a Mateba Goddrable Desde já quero agradecer o mano Lu aí mano, que me prestou a conta Lu mano, tamo junto, leque Peguei o Viuva Negra aqui mano Entrei na sala Rona aqui, vamos ver o que dá pra fazer aqui Tô com o Dark aí no TS, apresenta aí Dark Apresenta aí Ems Salve galera Vamos ver o que dá pra fazer aqui mano Quero mandar um salve pro pai também mano E pro Magrinha aí Meus parceirão aí Tamo junto Pra quem não curte minha página no Facebook, vou tá deixando o link na descrição desse vídeo aí E pra quem perdeu meu último vídeo Eu vou tá deixando No final desse vídeo aqui, vai ter um bagulhozinho aparecendo, tá ligado? Falta clicar lá, já vai diretamente pra lá E é nóis galera, vamos ver o que dá pra fazer aqui mano Você para adquirir essa M14 no mercado negro de CP A caixa dela tá custando O normal mesmo 1.300 CP Além dela vem essa Matéba Gold Drive aqui mano Que eu não gostei, tá ligado? Na minha opinião Acho que o único prêmio que vale da caixa mesmo Só é a M14, tá ligado? Essa M14 também mano É a mesma coisa, tá ligado? Só tem essas Essas Quintura aí E essa Moeda, esse chaveiro de compaipoca aí Sei lá mano Enfim rapaziada, vamos ver o que dá pra fazer aqui mano Já tá 29 barra 24 aqui Vamos tentar fazer um preguizinho bom aqui Tem moleque aqui Caraca mano O cara já começou a jogar esse meio Ó, eles vão morrer mano Nossa véi Que doido Só tô nascendo aqui véi Vamos sumir aqui Boa Nossa, que tiro levei Os caras só nascendo de respawn mano Vão me pegar Tá doido Ó Vai te lascar véi Tá doido Vou pegar o moleque varado ali Tem ninguém ali Vamos esse moleque aqui Vamos do boquinho no moleque ali Boa Multi kill aqui Tem moleque aqui que eu vi O cara me pegou aqui mano Bora tirar essa mão Queria quase sumir o moleque todinho ali mano Vamos do boquinho aqui Pra mim Ó mano Na minha opinião É a M14 mais bonita do jogo Tá ligado Ela tem tipo esse brilhinho aí Tá ligado Um bagulho bem bonito mano Esse chaveirinho aí mano Não sei se é um dinheiro mano Uma moeda Sei lá mano Deu esse tornozinho aí mano Eu me agradei mano Ficou um bagulho bonito Já a Matebe eu não acho muito Tá ligado Ela é a mesma coisa que a de GP mano Só tem essa skin Essa skin Goldy Dragon aí Não muda Não muda nada não galera Acho que como eu falei O único prêmio que vale mesmo da caixa Foi a M14 Vamos esse mano aqui Vamos do boquinho no moleque ali Boa Multi kill Nossa o cara me matou Moleque coxa mano Pegar um moleque de chute aqui mano Opa Headshot Pedando no moleque ali Pedando no moleque ali Pegando esse mano aqui Opa 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 Boa Pegando aqui Pegando esse moleque aqui Boa Pegando o moleque de pistola aqui Tá pegando o moleque Um chute aqui Nossa que headshot Nossa que lag mano Agora deu Caraca mano Pegando esse moleque aqui Vamos tentar pegar o S desse moleque aí mano Pegar o S desse cara aí Se esconde não mano Não se esconde não mano Nós estamos de M14 e todo E aí Se ele damos o moleque ali Reparece aqui Sabia Nossa que susto mano Meu susto do moleque ali Eu tenho que correr E aí 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 Vem esse mano aqui Bota a cabeça, bota a cabeça mano, bota a cabeça Tem cara tirando em mim, mano Tem cara de coxa ali Nós pinamos moleque Tem o dedo aqui Nossa, anima O cara se escondeu Nossa, mano O cara nem botou a cara direito Já foi metendo no HS Rapaziada, já tá no finalzinho do vídeo aí, mano Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like aí Se não for inscrito, se inscreve no... Se não for inscrito, se inscreve no canal aí Curta minha página no Facebook E é nóis Valeu Se não for inscrito, se não for inscrito, se inscreve no canal